oi pessoal tudo bem hoje eu quero mostrar como eu faço é muda de samambaia renda francesa veja bem essa que era minha esposa esse dia fez um sol muito forte queimaram as folhas mas já trocamos de lugar e ela já está se recuperando tá bom acompanhe o vídeo é bem simples olha basta selecionar uma haste dessa né opa tirei uma aqui já quebrou mas eu vou utilizar também uma haste assim olha cortar o máximo possível esse vaso já está precisando ser mexido nele está muito congestionado pronto já coletei o nosso galho agora vamos ao próximo passo eu já preparei a minha terra que eu uso 50% terra comum e 50% de terra vegetal bem misturadinha já fiz também aqui dois vasos e é bem simples veja aí eu tenho que conferir dá uma conferida sempre se ela está realmente ela está verde se ela está viva porque alguns casos ela pode estar seca aparentemente está boa mas na verdade não está costumo cortar assim uns 10 centímetros fazer um furinho é muito simples olha pronto já está feito assim com todos se não colocar várias as para encher bem o vazio quando ela brotar ela vai encher bem o vaso vai ficar bem bonito aqui também um outro detalhe pode acontecer da ponta está seca aí é só e cortando até achar o ponto verde e num tamanho mais ou menos padrão vazio né essa aqui vai ficar um pouco comprida vou tirar um pouquinho da ponta cuidado com a rega também tá não pode regar muito só dá uma olhadinha aí uma vez por semana ou duas dependendo né se tiver época de chuvas muito úmido aí não tem necessidade de molhar mais uma no meio pronto aquele pedacinho que havia quebrado também vou colocar aqui na verdade quanto mais colocar melhor né até um pouquinho mais curto se quiser porque quando ela brotar vai ter uma formação muito linda né ela é uma planta muito bonita pronto está feito agora é só aguardar né ela enraizar e já brotar pessoal depois de mais ou menos 45 dias vejam aí o resultado já vindo aqui tem uma gema aparecendo de brotação aqui uma folhinha olha aí aqui uma folha já se formando aqui várias aqui também olha nesse outro vasinho já saiu uma folha ali também tem uma gema bem discreta aqui é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não for inscrito se inscreva deixe aquele like e até a próxima e aí 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 Legenda Adriana Zanotto